Mas o Senhor, como diz a Tua Palavra, faz infinitamente mais, abundantemente além, Senhor. O Senhor não somente nos dá uma oportunidade, mas declara que será muito maior do que a primeira. Ô Deus, nós louvamos o Teu nome por isso. Obrigado, Senhor, porque saímos daqui sabendo que o que estamos levando é maior do que a primeira vez que o Senhor nos deu. O Senhor não tem preço isso, Senhor. Nós quebramos a aliança, nós que erramos, nós que pecamos. Mas além dessa segunda chance, o Senhor faz com que essa glória seja maior do que a primeira. Deus nos ajuda, Senhor, ao sairmos daqui, para que as cábuas não sejam quebradas. Para que a glória do Senhor não saia do nosso rosto. Que o nosso rosto continue resplandecendo. Essa glória que nunca acaba, Senhor. Ela realmente fique, Senhor. Para a glória e para o louvor do Teu nome. Eu oro por essas vidas diante do Teu altar, Senhor. Abençoa essas vidas, Senhor. E glorifica o Teu nome. 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 Oh, aleluia, levanta a sua mão. E agora é o Senhor.